Olá, em nome da Engeduca dou-lhe as boas-vindas ao nosso curso de fundações de silos reservatório de granileiros. Esse curso na realidade é uma complementação ao curso que existe aqui na Engeduca que é apresentado pelo professor Calil, que é o curso de silos, mas no curso do professor Calil ele só tem a parte estrutural dos silos e em função disso alguns alunos solicitaram que fosse feito também complementar-se com a parte de fundações. Esse é o objetivo do nosso curso, esse nosso curso está programado para cinco aulas todas as terças-feiras das nove às onze e o importante que esse curso está sendo feito online de tal sorte que vocês podem, à medida que o curso vai sendo dado, apresentado, vocês podem fazer perguntas e é importante que façam perguntas para tornar o curso, inclusive, a aula mais dinâmica. A nossa primeira aula, que é a de hoje, nós vamos fazer uma introdução às fundações dos silos e dos reservatórios que, na realidade, não tem diferenças significativas com relação a fundações de estruturas civis normais. A única diferença que existe é que nas estruturas de silos e de reservatórios, as cargas predominantes são cargas devido ao material estocado, ou seja, o material estocado tem uma carga significativa e bem maior do que o peso próprio da estrutura, ao contrário do que acontece nas estruturas de prédios e pontes. Essa diferença é que cria uma necessidade, não só do projeto, como também de acompanhamento de recalque. Isso é quase sempre nas obras de silos, estão sempre embutidos, embutidos sempre uma atividade que é de controle de recalque. Previsão, evidentemente, não se pode fazer controle se não se faz previsão. Então, como eu falei para vocês, o projeto de fundações de reservatórios, os silos, ele, na realidade, segue as linhas gerais do que se faz em projetos de estrutura normais. A única diferença, realmente, são que as cargas preponderantes são devidas ao peso próprio estocado. Isso, em função disso, então, o projeto de uma fundação de silos, ele precisa de fazer a previsão do controle, fazer a previsão e controlar os recalques dessas fundações. É muito comum a gente se ver, os colegas nossos que projetam estruturas, dizer que uma tonelada num desenho de um silo é mais real do que uma tonelada de uma estrutura de um prédio. Por quê? Porque as cargas que são aplicadas à fundação são decorrentes do material estocado. E não só são mais altas do que a própria estrutura, mas também são carregados e descarregados, carregados e descarregados, com uma maior frequência do que numa estrutura convencional. Então, o que a gente vai apresentar aqui são alguns tipos de fundações, alguns procedimentos de cálculo que, aplicadas especificamente aos silos, mas que já fazem parte do curso de fundações que existe aqui na Engeduca, que já foi apresentado por mim a questão de uns dois anos. As fundações, evidentemente, são as mesmas que se usam em outras estruturas, fundações diretas, fundações profundas. E o fundo das estruturas, principalmente dos reservatórios, eles podem ser apoiados no próprio solo, como a gente vai mostrar aqui daqui para frente, como podem ser apoiados em estacas. Essas estacas podem ser capeadas por uma laje, que é uma laje tipo cogumelo, que alguns chamam de radia estaqueada, o que a memória de ver está errado, essa denominação. Radia estaqueada é um conceito diferente de uma laje cogumelo. Radia estaqueada é uma estrutura com estacas, mas também trabalhando por fundação rasa, cuja finalidade das estacas é reduzir recalque diferenciais. Então, as lajes cogumelo não têm essa finalidade. Então, dizer que o fundo do tanque estaqueado é um radia estaqueado não me parece uma denominação correta. Agora, tem uma coisa muito importante, que é pouco divulgado nos livros técnicos, que se refere à classificação dos tipos de fundações. Via de regra, nas universidades, nos próprios livros, fala-se muito dos materiais que compõem essa fundação, se é de concreto, se é de madeira, se é de asco. Como é que elas são instaladas, se é martelo de queda livre, se é martelo hidráulico, se é martelo hidratório, etc. Mas tem uma classificação muito importante, que pouco é divulgada, que é a classificação no que diz respeito aos controles que nós temos durante a execução das fundações. E aí, a gente pode dividir as fundações em dois grandes grupos. O primeiro grupo são estacas que têm controle abrangente. O que eu chamo de estacas que têm controle abrangente durante a execução? São estacas em que eu tenho condições, através de medidas durante a execução, de verificar se as cargas que eu espero dessas fundações estão de acordo ou não com o projeto. E nesse tipo de estacas que eu não estou lembrando a gente, nós podemos citar as estacas gravadas por prensagem, estacas mega, que são gravadas com macaco hidráulico, onde eu meço diretamente a carga que eu estou aplicando na estaca. As estacas tipo franque, as pré-moldadas e as metálicas, também estão nessa classificação, porque durante a execução dessas estacas, eu meço negas, eu meço repiques, eu posso fazer ensaio de carregamento dinâmico. Então, eu tenho controles durante a execução que me permitem estimar a carga que eu vou esperar, não vou ter a prova de carga, e comparar isso com o projeto, tomar decisões, inclusive, durante a execução da obra, ou de incumprir mais a estaca, ou diminuir mais a estaca. Já no outro grupo está o que a gente chama de controle de estacas com controle pouco abrangente. Pouco abrangente por quê? Porque não tem essas medidas durante a instalação. Nesse caso, estão as estacas, as sapatas, né? Quer dizer, na sapata você escava, você só olha o terreno, mas você não tem nenhuma medida. Os tubulões, estacas traus, basicamente as estacas barretes, as estacas raiz, a hélice contínua, a estaca hélice contínua, aquele monitoramento que é feito, não é um monitoramento de controle de capacidade de carga, é um monitoramento de velocidade de avanço do trago, mas não tem uma medida, tipo uma negra, um gráfico de gravação, ou um repique, que me garanta que eu possa ter a estaca com o comprimento certo. Essa classificação é muito importante, porque as estacas do segundo grupo, ao contrário das estacas do primeiro grupo, elas precisam de uma campanha de investigação bem definida, bem clara. Por quê? Porque já que eu não tenho medidas durante a execução que me permitam estimar a carga que eu estou tendo durante a execução, essa definição de comprimento dessas estacas é feita na fase de projeto, e o pessoal de campo segue o comprimento colocado no projeto. Então, se eu não tiver uma campanha de investigações bem feita, eu posso estar com um projeto com problema, porque eu não tenho medida no campo. E pior do que isso, basicamente, aqui no Brasil, a gente só usa o ensaio SPT, e infelizmente, o ensaio SPT, ele caiu, e está caindo muito, de qualidade. Consequentemente, muito dos insucessos de fundações nas estacas, com controle pouco abrangente, se deve a essa má qualidade dessa investigação. Não só em quantidade, como em qualidade. Então, a norma que define a quantidade de sondagens para um prédio, por exemplo, que é o que mais usam, ela não tem essa divisão. Ela trata a quantidade de sondagens por uma determinada área. mas esse assunto do controle, se é uma estaca controlada ou não, deveria também ser, fazer parte também dessa definição da quantidade de sondagens. Eu trago aqui algumas manifestações de alguns colegas. O professor Maci Schwab, lá da Bahia, ele fala aqui, ele está falando aqui, dizendo que o ensaio, embora tenha uma norma e tudo, a turma não segue a norma. E ele fala aqui o seguinte, olha, a maior parte das empresas responsáveis pela execução do ensaio, não está qualificada para tal. E ele fala assim, os encarregados mal sabem assinar o próprio nome. Veja, ninguém fiscaliza a execução das sondagens. Então, os almoçadores podem estar fora de norma, o peso pode estar fora de norma. E aí, ele faz a pergunta, como confiar nas correlações que a gente usa para projetar uma fundação, se eu não tenho confiança nesse número. E pior do que isso, aqui ele bate forte. Falta honestidade, preparo e responsabilidade. Veja, honestidade. tem empresas que, entre aspas, fabricam sondagens. Ou seja, faz uma sondagem e desenha duas. Ou, faz a sondagem, se pega uma camada de agila mole, ele faz uma sondagem a cada, sei lá, em certa quantidade, depois inventa um número no meio, porque ele sabe que agila mole é alguma coisa próxima de zero. A mesma coisa o professor Carlos Medeiros, também lá da Universidade de Brasília, ele fala aqui, a simplicidade e a popularização desse método são as portas para que profissionais e empresas sem capacidade de técnica adequada entrem e permaneçam no mercado em detrimento de bons profissionais, pois não existe no mercado um mecanismo para identificar profissionais e empresas capacitadas de fazer sondagem dentro da boa técnica. Ele propôs, inclusive, criar um selo para, digamos assim, tentar classificar as empresas por qualidade, mas não se consegue, não consegue. Então, hoje em dia, a gente já tem outros ensaios que não estão tão sujeitos a erros humanos como hoje está a sondagem. São os ensaios piezo-cone, são os dilatômetros, são os ensaios sísmicos que estão começando a ser empregados na engenharia de fusão. Eu chamo a atenção de uma coisa aqui, é o seguinte, comprar um serviço, que a sondagem é um serviço, é diferente de comprar um produto. porque se eu quero comprar, por exemplo, um carro, ou quero comprar uma geladeira, ou quero comprar um micro-ondas, eu estou comprando um produto que já existe. Então, nesse caso, eu posso pesquisar aonde é mais barato, tem melhor facilidade de me atender, porque o produto é igual em qualquer casa que eu compre. agora, um serviço, eu estou comprando um produto que ainda vai ser executado. Então, o preço já não é mais o único elemento que eu tenho que considerar. Eu preciso pesquisar a qualidade da empresa que me vai prestar esse serviço. Eu quero saber de algum de vocês aqui, se tiver que fazer uma operação séria, se vai no Google saber qual é o cirurgião mais barato e qual é o hospital mais barato e vai e contrata esse profissional ou se vai procurar com os amigos saber qual é o cirurgião que atende melhor, qual é o hospital com melhor qualidade. O preço não é mais o condicionante da compra como é no produto. Aqui eu boto dois exemplos, um colega nosso foi para o dentista e encontrou um encontrou esse dentista aqui e o outro encontrou esse aqui. vocês olhando esses dois dentistas com qual dor de vocês iriam? Com esse que o cara está mais satisfeito ou com esse que ele arrepiou? Provavelmente a Maria vai dizer que iria com esse aqui. Bom, pode ser que realmente isso aqui seja o melhor mas veja que isso aqui já é um senhor. Ele pode ser um bom dentista mas ele pode estar desatualizado. Ele pode não estar acompanhando esse aqui pode ser um cara que tem uma aparência digamos assim meia maluca mas de repente é um cara mais novo um cara mais atualizado então o serviço não se compra só pelo preço e é esse o problema que tem a sondagem. Por quê? Porque o sinto vai comprar a sondagem que é o serviço e vai procurar pelo menor preço sem saber se aquela empresa que ele está contratando é uma empresa que tem qualidade ou não esse é o grande problema que nós temos hoje nas sondagens. Até aí está tudo bem né gente eu queria que vocês de vez em quando dessem alguma se tiver alguma pergunta alguma coisa para a gente poder agora vamos voltar a classificação que eu fiz lá no início eu incluí as estacas metálicas na classificação de estacas com controle só que as estacas metálicas com controle elas só tem controle abrangente se elas forem instaladas ou cravadas com martelo de queda livre ou martelo hidráulico de impacto onde eu posso medir negas posso fazer gráfico de gravação posso medir de PDA porque seja qualquer coisa mas recentemente a partir de eduardo 2002 2002 começaram a ser usadas aqui no Brasil os martelos vibratórios para cravar estacas metálicas e nos martelos vibratórios eu não tenho mais condições de medir negas repiques fazer gráfico de gravação não tenho mais mesmo o ensaio PDA que é amplamente usado nas estacas cravadas que é baseado na equação da onda a equação da onda não conseguiu se desenvolvida para cravação com martelos vibratórios então as estacas metálicas quando são cravadas com martelo vibratório elas têm que ser classificadas com pouca abrangente elas só serão abrangentes se forem cravadas com martelo de queda livre ou hidráulico de impacto quem tiver interesse em estudar os martelos vibratórios eu sugiro que vejam um artigo meu que está no site no site portal da jatequimia o título do trabalho é importante para quem tem interesse por um martelos vibratório chama-se primeira tentativa para seleção de martelos vibratórios na cravação destacas metálicas em solos da costa brasileira e critério de controle durante a cravação dessas estacas usando esse tipo de martelo eu tento nesse trabalho uma primeira tentativa de a gente ter algum controle ainda que precário por isso que eu digo que é a primeira tentativa nesse trabalho de controle de campo com martelo vibratório no início aqui no Brasil quando se começou a usar o martelo vibratório por causa dessa falta de controle as empresas costumavam após cravar com martelo hidráulico com martelo desculpa com martelo vibratório eles trocavam o martelo por um martelo hidráulico de impacto para poder tirar negra e tirar repique só que isso impunha que tem que ter dois equipamentos na obra um hidráulico e um de vibratório e interferia na execução porque se não desse a negra o martelo o cara cravava estaca com o martelo hidráulico de impacto e o martelo de vibratório ficava parado então a tendência foi realmente não ter mais esse martelo de impacto durante a a cravação das estacas hoje as estacas metálicas são cravadas só com martelo vibratório sem essa segunda opção de usar um martelo de queda livre ou de impacto bom isso é o preâmbulo é o intro do som que eu falei agora vamos entrar em algumas particularidades das fundações de obras de silos basicamente existe uma característica importante nos silos quando ele se situa em regiões de calcário são rochas cásticas que são rochas solúveis e isso acontece muito na região de fábrica de cimento onde é muito comum haver cavernas nessas regiões de rochas calcárias aqui está um exemplo esquemático de uma obra em que tinha dois filhos existentes aqui você tem uma camada de ateiro um solo sedimentar depois tem um solo residual e uma rocha calcária onde aparecem cavernas e eventualmente alguns desmoronamentos dessas cavernas é muito importante dentro daquela linha que nós falamos de investigação geotécnica quando vocês estiverem trabalhando em regiões de fábricas de cimento vocês insistirem em ter uma investigação bem caracterizada bem forte para ver se é possível detectar cavernas e para isso talvez o SPT não seja o ensaio melhor talvez hoje em dia eu diria que deveria se fazer também junto com o SPT o ensaio sísmico sísmico de superfície para poder varrer e ver se eventualmente tem cavernas ou não se tiverem cavernas nós temos várias opções ou a gente muda de muda de local o silo se houver espaço disponível ou vai ter que enfrentar a caverna e para enfrentar a caverna nós temos duas hipóteses ou a gente atravessa essa atravessa com estacas ou tem uma espessura de solo acima da caverna suficiente para absorver a carga do silo agora não adianta só pegar a carga de uma estaca tem que ser a carga do conjunto de estacas que pode ser que por exemplo quando estou gravando essa estaca aqui eu tenho a negra tenho a repique bonitinho a mesma coisa que eu estou gravando aqui só que quando eu tiver o conjunto o bulbo de tensões é maior e provavelmente eu posso ter um colapso então nesse caso há que estudar inclusive resistências ao cisalhamento dessas abóbadas dessas cavernas e aí evidentemente que a melhor solução são sempre soluções que possam ser cravadas com intensidade grande de energia eu não estou vendo nenhuma pergunta até agora deixa eu ver eu estou entendendo tudo eu não estou entendendo nada pelo amor de Deus fala agora no Brasil a gente já conhece algumas regiões que a gente sabe que tem cavernas por exemplo em Minas Gerais nós temos a região da Lapa Laguinha Vespesiano Maquiné Bom Jesus da Lapa e uma extensão bem grande do Rio São Francisco o Bujará no Ceará Cajamar aqui em São Paulo ficou famoso Votorantim também tem Capum Bonito e a Piaí onde termina a fábrica de cimento em São Paulo então nessas regiões a gente tem que estar atento a campanha de investigação para não ter um insucesso na fundação desses cílios porque como falei com vocês a grande carga dos cílios não é o peso próprio não é o peso próprio da estrutura do cílio mas sim o material estocado que é colocado retirado colocado retirado aqui está o que nós falamos aqui ou muda ou tal outra coisa importante é quando a gente também é muito comum às vezes pelo menos aqui a gente vai mostrar alguns casos em que é não sei porque é que tem essa merda agora opa alguns casos em que a gente deixa o fundo do cílio apoiado no terreno e às vezes só estaqueia o anel do reservatório jornalista mas em reservatório não em cílios reservatório da Petrobras reservatório de água então se tiver camadas de e nós vamos mostrar aqui exemplo de camadas de material de baixa resistência essa carga aplicada pelo fundo do reservatório ele pode aplicar as forças horizontais em profundidade nas estacas e pode também aplicar atrito negativo então é também ficar atento nós vamos mostrar um exemplo o primeiro exemplo que nós vamos mostrar que vai ser um reservatório sem estaca nem no costado nem no fundo do reservatório isso porque porque o material que eu tenho aqui que eu tenho aqui embaixo desse exemplo que vai ser o primeiro exemplo nosso é um material que não tem argila mole então é um material que não tem esses dois esses efeitos adicionais mas tem que tomar cuidado quando acontece isso aí eu isso aqui é uma obra real não é não é não é mentira é aqui em Cubatão uma fárrica de cimento aqui é uma pilha de calcário em que o telhado está apoiado em estacas e a correia transportadora também está apoiada em estacas mas o piso do do desse depósito aqui está em cima de solo inclusive com solo mole típico da região da Baixada Santista aqui em Cubatão o que que acontece eles colocaram para evitar que isso aqui abrisse eles colocaram um tirante ligando essas estacas com essas estacas para evitar que que houvesse que abrisse né só que isso aqui fica uma rótula isso aqui fica uma rótula isso aqui vai 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 deformar ao deformar vai criar esforços horizontais e atrito negativo nessas estacas o atrito negativo provavelmente o projetista levou em conta mas este efeito de carregamento é horizontal que é feito te matario devido a uma carga assimétrica porque aqui eu tenho uma carga que corresponde ao peso dessa pilha mas aqui fora eu tenho carga zero então essa tendência essa pilha é querer se se movimentar para cá e aí o que que acontece acontece isso aqui veja ficou presa aqui a rótula ficou aqui a rótula isso aqui girou isso foi para lá isso aqui girou olha a fundação foi para lá aqui lá em cima está apoiado o telhado e veja vejam as distâncias até em proporção com as pessoas estão aqui movimentos significativamente grandes essa estrutura teve que ser demolida o piso teve que ser estaqueado e refeito tudo quer dizer é um erro que não pode ser cometido em um projeto quando tem agilhas mortes tem que tomar cuidado embora não seja um caso de silvio um caso que está aí muito na internet aconteceu em xangai aqui é esse problema aqui é como eu estava falando o camarada tem um prédio o que que ele fez ele fez duas coisas que não devia fazer primeiro escavou na frente ao escavar na frente ele já tem uma carga zero aqui e uma carga aqui atrás igual ao peso de terra e pior do que isso ele já pegou a terra que estava aqui e jogou aqui em cima então ele fez duas bobagens e aí por azar choveu ao chover o que aconteceu aumentou o peso específico desse material porque ele ficou saturado e ali e diminuiu a resistência ao cisalhamento porque esse solo aqui ficou submerso o que que aconteceu o prédio caiu por sorte ele não bateu no outro cara na frente vejam vocês um erro que não se pode cometer mais né doutor a gente sempre que tiver carregamentos assimétricos tem que tomar cuidado mesmo que não tenha gila mole é importante dar uma checada se essa carga horizontal é é é é possível de ser resistida ou não pelas estacas porque senão você pode ter um problema desse mesmo tipo bom uma carga que é bastante importante também nos cilos são as cargas devido ao vento e nós então temos uma norma brasileira que é NBR 6123 que trata desse desse assunto e ela tem então é para o Brasil as regiões de característica de vento 30 metros por segundo 30 35 40 45 5 reparam que a maioria do do território brasileiro está na faixa de velocidade característica 40 metros por segundo apenas aqui no sul da no sul de Santa Catarina Rio Grande do Sul é 45 e mais lá perto já da Argentina é 50 ou seja a grande maioria das nossas obras aqui do Brasil elas estão com velocidade de vento em torno de 40 metros por segundo é para São Paulo e eu diria que é basicamente para todo o Brasil conhecida a carga a velocidade característica do vento é possível calcular a pressão que o vento aplica na estrutura pela expressão o V característico ao quadrado dividido por 16 esse 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 vento característico não é só não é só função dessas dessas velocidades que estão aqui mas também dos aspectos de topografia rugosidade e tal então ele é multiplicado por três fatores S1 S2 que o fator topográfico isso está tudo na norma 6123 se o terreno é plano ou fracamente acidentado o S1 igual a 1 rugosidade normalmente a gente toma 0,9 e o fator estatístico 0,1 isso tudo implica em ter um vento que dá uma pressão na hora de 80 kg por metro quadrado é o grande número que a gente usa para efeito de calcular o aumento e a carga horizontal que chega na fundação essa carga multiplicada por um fator de arraste que é 1,25 e com isso a gente pode calcular o momento que é essa força H vezes a metade da altura do cio mais a altura do bloco para poder ter as cargas os momentos e as cargas horizontais que ocorrem que ocorrem no isso aqui se vocês terem ideia de 40 metros por segundo isso dá 40 metros por segundo se eu multiplicar por 10 a menos 3 que é quilômetro e dividir por 1 dividido por 3.600 que é 1 hora isso dá mais ou menos 140 km por hora aqui em Santos pelo menos já se mediram ventos de 110 km por hora e só a título de curiosidade para vocês nas obras portuárias de Santos quando o vento chega em 60 km por hora ou seja praticamente a metade do vento máximo eles param nas operações com os portêineres e amarram inclusive os 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 contêineres amarram eles que estão vazios né outra coisa importante é o seguinte a norma de fundações foi revista no ano passado em setembro do ano passado faz um ano e na norma de fundações quando se falava em efeito de vento a norma permitia que o efeito de vento quando a gente considerava a carga com a ação do vento a gente poderia majorar a carga atuante admissível das estacas em 30% ou também aumentar a tensão admissível das fundações diretas em 30% para qualquer estrutura isso foi revisto e hoje só no caso dos prédios para os prédios por exemplo não pode mais trabalhar com 30% só pode trabalhar com 15% mas para os silos para os reservatórios para os galpões industriais de baixa altura ela permitiu continuar com 30% então os nossos exemplos aqui para quando formos calcular as cargas nas fundações ou as tensões atuantes na sapata nós podemos majorar primeiro faz a ponta sem a ação do vento trabalhar com a carga admissível depois impõe a ação do vento e aí pode chegar até 30% a mais na carga admissível das estacas ou 30% na tensão admissível das sapatas lembrando que as isopletas estão ah isso é verdade tem uma informação aqui do Maciel é que sim estão sendo revistas eu sei disso porque eu estou com uma obra agora aqui aqui no Ceará e essas por causa de aquecimento global e tudo esses mapas estão sendo revistos mas ainda que eu saiba a norma de vento ainda não foi revista embora a gente sabe que a BNT ela tem como premissa rever todas as normas a cada 5 anos essa norma teoricamente já deve estar caducada com toda certeza mas de qualquer maneira o que vai mudar provavelmente vai ser esses 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 valores aqui de velocidade provavelmente vão aumentar veja não é só olha a BNT embora tenha essa premissa de ter que rever a cada 5 anos ela tem uma dificuldade muito grande de fazer essas revisões e colocá-las atualizadas veja a norma de sondagem que nós falamos aqui que já está há mais de 3 anos já foi colocada em discussão pública já foi aceita na discussão pública já está na BNT para publicar faz mais de 3 anos que ela não é publicada então quem tem a norma antiga não sabe que existe uma norma nova mas só que essa norma nova ainda não foi publicada pela BNT então isso é um problema sério de qualquer maneira eu acho o seguinte a gente como engenheiro aonde que tem dúvida mesmo que a norma não seja publicada sempre existe alguém estudando a norma então é ver quem é que faz parte da comissão e procurar saber se esses valores aqui estão mudando muito ou não sempre é possível a gente chegar lá ok? deixa eu ver quem mais que está colocando alguma coisa aqui é... como que... é... 100 km por hora mas 100 km por hora viu o Ricardo Ricardo Borne 100 km por hora aquele prédio o Millennium que balançou lá a piscina que andou vazando não sei o que que está na internet era 90 km por hora não era nem 100 era 90 é... Ricardo Borne o problema todo da... eu não queria entrar nesse detalhe mas tudo bem só porque é importante porque que a norma a norma de... a norma de... de vento mudou porque uma... quando ele falava a norma falava que era 30% admitia-se que a estrutura fosse uma estrutura rígida ou seja ela se deformava como um corpo rígido então aqui eles emitiam 30% só que no prédio não é assim porque o prédio é uma estrutura é uma estrutura em balanço e a deformada do prédio ela cresce na quarta potência ué não quer pintar? ela cresce então as cargas que estão aqui apoiadas aqui não só tem a ação do vento como tem a ação do... da própria carga permanente em função da deformada que dá ao prédio então por isso que para os prédios nós reduzimos para 15% e só deixamos 30% para os silos que são estruturas rígidas para os armazéns de pouca altura mas para os prédios é só 15% porque quando o calculista apresenta a carga de efeito de vento na carga de efeito de vento dele também tem a carga vertical multiplicada pela deformada decorrente da deformada da estrutura e essa deformada é função da altura à quarta potência isso vocês que são calculistas devem saber melhor que eu mas é por isso que a gente mudou na norma a gente mudou e só deixou 30% para os silos e para os reservatórios para os prédios 15% alguma dúvida a mais não achei para quem tem aqui mais alguma coisa achei no portal seu artigo achei no portal tudo bem esse artigo é o primeiro que nós fizemos na época foi o ano retrasado eu acho é a primeira tentativa que eu estou estudando ainda agora lá eu só usei para estaca metálica mas eu estou estudando também para outro tipo de estaca ainda não publiquei muito bem vamos agora partir para o nosso exemplo hoje aqui vamos começar a pensar num exemplo que é esse que está aqui é um anel um reservatório metálico opa um reservatório metálico tanto o fundo desse reservatório quanto o anel de concreto onde se apoia o costado do reservatório está tudo em fundação direta são são reservatórios de combustíveis e o exemplo que eu vou apresentar é um exemplo que eu tirei da minha memória de cálculo aliás a maioria dos exemplos que eu vou usar nestas apresentações são exemplos de minha que eu participei esse aqui foram os tanques da Petrobras que eu projetei em 1978 ou seja naquele tempo eu usava a norma NB1 barra 77 NB1 é o nome da norma que atualmente se chama NBR 61 18 no passado era NB1 e a a versão que eu fiz que eu dimensionei essa estrutura foi com a versão de 77 ou seja já fazem 43 anos quero informar vocês que nesses 43 anos os tanques ainda estão operando então não deve ter grande besteira no projeto a única coisa que eu adaptei aqui neste exemplo eu corrigi o vento que na época também que eu fiz esse 77 o vento era menor naquele tempo era menor mas eu atualizei o exemplo colocando o o vento já com a norma 6123 tá o que eu não fiz que eu vou mostrar aqui a pouquinho e vou pedir para vocês fazerem é a parte de fissuração bom esse exemplo eram vários tanques com praticamente 45 metros de diâmetro a altura essa altura padrão mais ou menos da Petrobras que é a altura de 12 metros 12 metros e pouco e o solo não tem a giramole então tanto o fundo do do reservatório como o costado do reservatório está tudo em fundação direta esse tanque cada tanque desse tinha uma capacidade de 18.700 metros cúbicos e o peso próprio da chapa tanto do costado quanto do fundo 320 toneladas essas eram as características dessas desses reservatórios desses tanques uma coisa importante para vocês é que os tanques da Petrobras que geralmente estocam gasolina óleo diesel eles esses materiais esses líquidos eles tem peso específico inferior da água mas existe um procedimento de recebimento do tanque que é controlar capacidade de carga e recalques do tanque enchendo-o com água então embora o produto que vai ser estocado lá depois vai ter um peso específico menor que da água o dimensionamento tanto da fundação quanto da estrutura é feito para o peso específico de uma tonalada por metro cúbico ou seja 10 quilo newtons por metro cúbico tá então agora tem outros casos e que eu inclusive também vou apresentar na próxima uma das próximas aulas em que existem prolíquidos com peso específico superior ao da água então aí nesse caso o teste é feito com o próprio material o próprio material que vai ser estocado como é que é uma fundação de um reservatório com chapa metálica apoiado ela apoiada no chão e o costado em cima de uma viga uma viga circular como está aqui mostrado uma viga circular para o baixo essa linha vermelha que está aqui no meio é a linha do costado o costado fica a meia distância da espessura desse anel de concreto e esse anel de concreto geralmente ele é feito assim ele é feito escavado o terreno a prumo chapiscado com argamassa com argamassa aqui colocado uma forma aqui de fora e colocado armadura e cheio de concreto tudo então eu concreto esse anel já concreto ele contra o próprio terreno para poder já me garantir aqui um empuxo passivo depois depois a gente faz um complemento de solo compactado e aqui em cima a gente coloca uma cadama hidráulica tudo isso a gente vai detalhar aqui no decorrer do exemplo a primeira coisa que a gente tem que fazer é ter um critério peraí calma o marcel está perguntando se existe alguma dilatação nessa viga aqui existe claro vou mostrar como é que a gente concreta essa viga não é esse anel de concreto não é concretado de uma única vez por causa do problema da retração aí pode aparecer fissuras isso eu vou mostrar um pouquinho mais para frente tá bom marcel deixa eu ver o que mais que tá por enquanto tá certo marcel dá o retorno aí ok então aquilo que eu falei com vocês aqui eu concreto quanto terreno chapiscando aqui eu faço um solo compactado na época eu usava 98% do próctonormal hoje eu até uso quase 100% porque fazer 98% fazer 100% é praticamente a mesma não muda muito eu fico com uma condição de compressibilidade muito boa aqui no terreno para não não defrair muito e aqui em cima a gente bota um macadame hidráulico e depois um cimento asfáltico para poder apoiar a chapa bom a primeira a primeira é primeiro critério que eu uso para começar a definir essa espessura porque a altura é função das cotas que o proprietário nos informa tá certo a cota que ele quer que fique o fundo do reservatório a cota que está o terreno a cota que eu defino aí essa profundidade eu que defino mas a geometria geralmente é o proprietário que fornece agora eu preciso começar então então a altura basicamente sai por geometria a largura eu costumo usar ah tá aqui ó Marcelo chegou a torre pode aqui ó nessa nessa viga nesse caso aí de 40 e 5 metros mais ou menos eu deixei oito janelas espaçadas de um metro abertura de um metro que só foram concretadas depois de 14 a 21 dias isso se eu usasse cimento naquela época eu usava cimento normal cimento pórtale mas hoje em dia pode-se usar cimento ari se eu usar cimento ari eu posso concretar essas janelas que eu deixo em torno de 7 a 10 dias isso pra quê? pra permitir que eu ache a retração e aí depois eu completo o anel deu pra entender Marçal? isso que tá aí na dá retorno porque o senhor não deu retorno até agora é isso que você tava perguntando é isso aqui ou seja eu não concreto tudo eu concreto 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 só depois eu venho só depois eu venho e concreto isso aqui 14 a 21 dias se for cimento comum 7 a 10 dias se for cimento ari aqui aí completa isso aqui esse aqui é o procedimento esse é o procedimento que a gente usa aqui tá o que eu falei com vocês da compactação que hoje eu usaria 100% mas também 98% já é uma compactação bastante tranquila tá gente não é nada complicado aqui então é o problema da camada o macadamio hidráulico o macadamio hidráulico eu até mostrei aqui não sei se alguém já tá acostumado o macadamio hidráulico é uma camada de brita 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 né é peda britada né que ela entra como agregado depois por cima eu coloco eu coloco um agregado fino pra jogar água e compactar com 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 aquele rolo de três rodas aqui nós temos eu tirei do livro do livro de terraplenagem as percentagens que a gente usa no agregado graúdo e no agregado miúdo de enchimento no agregado graúdo nós temos três tipos de curva granulométrica esta curva A é quando a minha espessura do macadamio hidráulico for da ordem de 12 cm o B é quando a espessura do macadamio hidráulico for da ordem de 9 cm e o C quando a espessura do macadamio hidráulico for 7 cm para material fino do material graúdo tipo A eu uso o a peça o fino esse que está aqui o tipo 1 o tipo 1 então esse aqui é para 12 cm de espessura esse aqui é para 9 cm de espessura do macadamio hidráulico e esse aqui é para 7 cm para esse aqui eu uso o material fino esse que está aqui esse aqui eu uso para esse aqui para o B eu faço uma média entre esses dois esse material é jogado a brita primeiro depois eu jogo por cima o material de enchimento e aí eu vou jogando água e passo o rolo compressor é isso que é o é isso que se chama é é isso que se chama macadamio hidráulico está aqui isso que eu falei está aqui escrito e o rolo compressor que a gente usa aquilo é o rolo compressor que tem da hora de 10 a 12 toneladas aquele de 3 rodas usa ligadeiras e usa vassouras não tem nada ali como se faz na estrada tá bom então eu falei para vocês a primeira coisa que eu tenho que começar a pensar a altura do anel eu já tenho por geometria e agora eu vou começar a ver a espessura eu uso para dimensionar esse anel um trabalho desse engenheiro o Yanis ele é um mexicano lá do México lá no Golfo do México né e ele tem muitos trabalhos de ele trabalhou muito em obras de petrolífera né então ele tem procedimento de cálculo e também de reparo de estruturas que eu vou mostrar aqui eu uso muito o trabalho do Yanis e ele então o Yanis ele diz que a espessura do anel é função do peso próprio do costado tudo que tiver de peso de chapa tá o W é peso de chapa a altura do costado em metros que é o H a altura do anel que é o H pequenininho que eu falei que eu defino geometricamente e mais o peso específico do produto estocado só que o produto estocado como eu falei para vocês como mesmo que ele tenha peso específico menor que um a gente tem que usar sempre um atlato metro cúbico ou seja 10 quilômetros metro cúbico por quê? porque o tanque é testado com água mesmo que depois ele seja ele 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 tenha estoque de líquido mais leve essa feita essa conta aqui 2.300 tá ali o peso nós vimos que o peso total do líquido mais a chapa 320 dividido pelo perímetro dá 2.300 quilos tá aqui 2.300 quilos que é o W 2.300 vezes 61 0,3 que peso específico da água 1.000 H 12, altura do anel e o Hzinho pequeno foi o 1.20 que nós usamos então ele parte de uma dimensão mínima de 45 centímetros ou seja se não quiser fazer conta nenhuma pode partir do mínimo de 30 usar menos de 30 não se usa nunca mas às vezes pode ser que dependendo da carga eu tinha que usar até mais de 45 então é importante ter um critério para não ficar chutando ficar chutando números sem uma sem um respaldo também pode ser usado pode pode sim ou o Alexandre pode usar o BGS5 veja que mais aqui no caso ser um reservatório de paredes de concreto não essa expressão aqui esse trabalho do do Ianes ele só vale para reservatório de chapa metálica e o Ianes mesmo em agilas moles eu vou mostrar depois para vocês também ele inclusive ele mesmo em agilas moles ele bota ele tem trabalhos dele colocando não só o fundo do reservatório como o próprio anel em cima sem nenhuma estaca sem nada em cima da gila mole e ele tem um isso você tinha mostrado talvez na última aula um exemplo que eu vou apresentar e que lá eu mostro como é que ele faz o que ele propunha no caso de mesmo em agilas moles apoiar não só o fundo como também o anel sem estaquear o anel e como ele reparava uma solução bastante engenhosa evidentemente que aqui no Brasil a petrobras não deixa fazer assim se tiver argila mole a petrobras exige que pelo menos o anel seja traqueado mas lá no México na época que esse antes trabalhava ele fez muitos tanques lá no México em agilas moles com limita ele tinha alguns limites de tolerâncias e ele então tinha procedimentos de controle e de reparo ao longo da da operação do reservatório do tanque tá então esse negócio aqui só vale para tanques com camisa de aço não vale para concreto concreto é outra história concreto vocês tem lá no trabalho que eu falei na aula que eu falei do professor Calil quando ele trata de cilos lá ele trata de dimensão estrutural ele também trata de como sei lá como é que flui o material dentro do cilo sei lá não tem nada a ver com isso aqui é para chapa metálica bom essa obra ela tinha o solo tinha capacidade de tensão admissível de um quilo e meio por centímetro quadrado 0,15 mpa ou 150 quilo pascal qual é a carga que vem em cima do ano então a tensão máxima que eu posso aplicar aqui sem ação de vento é 1,5 quilo por centímetro quadrado ou seja 150 quilo pascal ou 0,15 mpa se depois eu levo em conta a ação do vento eu posso majorar esse 1,5 posso majorá-lo em mais 30% como a gente vai mostrar bom mas qual é a carga que atua em cima desse anel atua a própria chapa do anel com a chapa do teto e tudo mais o líquido que vai ser colocado aqui nesse espaço entre esse o líquido que está aqui em cima nessa nessa espessura metade da espessura do do anel então é o líquido aqui faltou vezes uma tonelada força por metro cúbico que é o peso específico da água ou seja esse epa então a carga que está em cima dele de vidro a chapa ao líquido 380 toneladas que é o peso de líquido nessa nessa coroa nesse anel circular mais o peso da chapa 320 toneladas botei a chapa toda inclusive a chapa do fundo não é a chapa do fundo não é que pesa muito o que pesa mais são as chapas verticais e o teto e mais o peso próprio do próprio anel que é 44,646 ao quadrado menos o 43 que está aqui 43,746 ao quadrado vezes 1,20 de altura vezes 2,5 peso específico do concreto 180 total 880 toneladas 880 toneladas dividido pela pela área que é π sobre 4 44,196 menos 43 que é a área desse círculo do anel me deu uma tensão de 14 toneladas por metro quadrado ou seja 1,4 quilo por centímetro quadrado menor que 1,5 tal ou 14 ou 140 quilo pascal se vocês trabalham em quilo pascal ou 0,14 mpa se vocês trabalham em mpa e agora eu vou verificar com a ação do vento bom está lá os 40 metros por segundo aquele S1 que já falamos está lá 80 quilo por metro quadrado a altura do tanque a força de arraste é 1,25 vezes 80 vezes a frente que está com o vento que é 44,196 que é o diâmetro externo do tanque vezes a altura do tanque então a força que o vento impõe para tentar empurrar esse tanque vazio é 54 toneladas essas 54 toneladas na fundação ele vai dar um aumento de 329 que é o 54 vezes a metade da altura do tanque deixa eu ver que tem uma pergunta mais aqui peraí dependendo da espessura da chapa de fundo essa área de contribuição de cada clique não pode ser maior em princípio se eu entendi bem Marcel em princípio não poderia ser se eu não estocasse líquido porque aí claro eu acho que se eu entendi tua pergunta vê se é isso vendo que eu estou entendendo você está dizendo o seguinte deixa eu ver se eu entendi o que você perguntou eu tenho aqui o fundo do tanque do anel está aqui e tem aqui a chapa você está me dizendo que se de repente epa botar uma linha vermelha aqui vermelha não uma vermelha não quer botar vermelha sei que coisa mas sem vergonha agora botou que é vermelha você está me dizendo eu estou dizendo que o peso de líquido é isso aqui está certo você está dizendo se não poderia ser maior por efeito de eventualmente de arco não é isso e também da rigidez da chapa se for material que não líquido é provável que essa carga seja maior mesmo porque eu tenho a resistência ao cisalhamento do material estocado mas no caso de líquido não o líquido não 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 tem resistência ao cisalhamento então o líquido ele só pesa na coluna dele porque o que está aqui vai dentro para a chapa não tem como arquear não existe efeito de arco na água só se fosse material granular se fosse soja se fosse açúcar sei lá material que tem resistência ao cisalhamento que tem coesão e fi no caso da água coesão é zero e fi igual a zero então não existe não existe efeito de arco na água ok me parece que essa é a tua dúvida se não for pergunta de novo que eu tento responder ver se é isso que você estava perguntando bom aqui então o que eu fiz peguei o momento que o vento me deu 321 toneladas e dividi pelo módulo resistente o W que é o W é pi sobre 32 vezes diâmetro externo a quarta menos diâmetro interno a quarta dividido pelo diâmetro externo então deu um momento resistente 684 metros cúbicos então deu um acréscimo de carga devido ao vento de 0,48 ou seja a tensão ficou ainda ficou abaixo de 1,5 nem precisou usar os 30% que eu poderia usar isso quer dizer o seguinte eu poderia teoricamente reduzir a espessura do anel mas eu acho que em fundação a gente tem tantas incertezas que não vale a pena a gente ficar trabalhando muito em cima do limite ainda mais se a gente tiver uma investigação geotécnica precária como acontece na maioria dos casos como eu já falei no início assim o ae Obrigado.